Quantos erros Não existe nenhum menos, uma sombra da verdade O que foi o nosso amor, ele acabou, virou mentira E você já não inspira, esse poeta formador Nosso amor, já virou um lixo Vivemos brigando, parecendo os bichos Nosso amor, já virou besteira Pra você não passo, nenhuma brincadeira Nosso amor, já virou um lixo Vivemos brigando, parecendo os bichos Nosso amor, já virou besteira Pra você não passo, nenhuma brincadeira Quantos erros, quantas brigas Nossa vida tem intriga, aqui tem ponto final Já não somos mais amante Já estamos bem distante, tudo isso é muito mal Não existe nenhum menos, uma sombra da verdade O que foi o nosso amor, ele acabou, virou mentira E você já não inspira, esse poeta formador Nosso amor, já virou um lixo Vivemos brigando, parecendo os bichos Nosso amor, já virou besteira Pra você não passo, nenhuma brincadeira Nosso amor, já virou um lixo Vivemos brigando, parecendo os bichos Nosso amor, já virou besteira Pra você não passo, nenhuma brincadeira O amor se vai Logo o outro vem Tenho um novo amor Arranja um também O amor se vai Logo o outro vem Tenho um novo amor Arranja um também Não adianta Não adianta Lamentar da sua vida Não adianta Me chorar pelo desabouro Tô bem que sabe Que a culpa foi só tua Agora deixa Eu viver meu novo amor Não quero nada De lembrar que ainda existe Alguma coisa que te faça ver a mim Deus eu peço Quem me esqueça, quem me esqueça Agora deixa eu viver Meu novo amor Um amor se vai Logo o outro vem Tem um novo amor Arranja um também Um amor se vai Logo o outro vem Tem um novo amor Arranja um também Arranja um também Um amor se vai Não quero nada Não quero nada De lembrar que ainda existe Alguma coisa que te faça ver a mim De Deus eu peço Um novo amor se vai Arranja um também Um novo amor se vai Um novo amor se vai Um novo amor se vai Ela chega Ela chega tão cheirosa Ela sabe Ela sabe não faz nada Só pra me fazer sofrer Secretária 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 Você dobou meu coração Começou de brincadeira Me passou um arrasteiro Hoje já virou paixão Secretária Não consigo te esquecer Me perdoe Estou errado Não posso ser condenado Por asséduo a você Eu vou te esquecer Ela chega tão cheirosa, tão bonita e formosa, de manhã pra trabalhar Passa o dia ao meu lado e eu fico sinformado, pelo menos de olho errado E assim eu vou fingindo, de tudo que estou sentindo, pra ninguém não perceber Só sei que estou apaixonado, ela sabe não faz nada, só pra me fazer sofrer Secretária, você tomou meu coração Começou de brincadeira, me passou um arraste, hoje já virou paixão Secretária, não consigo te esquecer Me perdoe se estou errado, não posso ser condenado, por acerto a você Me perdoe se estou errado, não posso ser condenado, por acerto a você Francisco Santana, o cantor prega do Nordeste, contatos para a show Abre a porta, vai entrando, arruma mais coisas no lugar Foi martírio, sua ausência, junto a ti quero ficar Não consigo acreditar, não consigo acreditar no que estou vendo, você voltando, com meus braços Eu me perdoe se tower, vou me perdoe se encontrar, eu me perdoe se arrumou, por acerto a minha vida Por tanto tempo eu vivia me dizendo, era mentira mas razão eu tinha Você tornou meu sonho a realidade E seu amor foi sempre tudo que eu queria Deixo eu e digo com sinceridade A nossa casa jamais ficará vazia Abre a porta, vai entrando Arrumando as coisas no lugar Foi martírio, sua ausência Junto a ti quero ficar Abre a porta, vai entrando Arrumando as coisas no lugar Foi martírio, sua ausência Junto a ti quero ficar Amigo, tenho um pouco de paz Um é assim que se pensa É a mulher que você tem Que sabendo, ela também é um ser humano Não é um pedaço de plano É cortado por alguém Com gentileza, seja mais educadinho Trate ela com carinho Dê a ela mais respeito Pensando bem, ela é sua mulher Se você faz o que quer Ela também tem o direito A sua esposa anda muito revoltada E sofreu, está cansada E você não dá valor Tô micoteado, pois um dia a casa cai Sua esposa também sai E arranja o outro amor Se descobrir, vai ter que ficar calado Num cantinho abandonado Sem um pingo de ação Tudo se acaba Quem ama também esquece O amor desaparece Aí só fica solidão Todos casam para salvar o casamento Tem que ter entendimento Entre a esposa e o marido Aí você sai Só volta nas madrugadas Com a cabeça enxergada Com essa pinta de bandido Deixar na cama Vira logo para o mundo Fica parecendo um santo Sem dar uma explicação Mas na verdade Já fez amor lá na rua Uma mulher que nem é sua Tudo em troca Tem um prão A sua esposa anda muito revoltada Sofreu e está cansada E você não dá valor Tô micoteado, pois um dia a casa cai Sua esposa também sai E arranja o outro amor Se descobrir, vai ter que ficar calado Num cantinho abandonado Sem um pingo de ação Tudo se acaba Quem ama também esquece E o amor desaparece Aí só fica solidão Música 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 De onde vem Esse sorriso tão bonito Esse olhar mantendo afrito Procurando me encontrar De onde vem Essa paixão tão violenta Essa busca tão intensa Essa dúvida no olhar De onde vem Essa vontade de ir embora Explodindo a qualquer hora Sem limites e sem pensar De onde vem Essa certeza absurda Essa história tão confusa Esse medo de amar Sou seu menino Faz de mim o que quiser Sou seu destino Seu desejo de mulher Sou seu menino Quero ser sua paixão Sou seu destino Dono do seu coração De onde vem Esse sorriso tão bonito Esse olhar mantendo afrito Procurando me encontrar De onde vem De onde vem De onde vem Essa paixão tão violenta Essa busca tão intensa Sou seu destino Sou seu destino Seu desejo de mulher Sou seu menino Quero ser sua paixão Sou seu destino Dono do seu coração Seu desejo de mulher Seu desejo de mulher Legenda Adriana Zanotto